próxima questão, capão bonito analise as seguintes disposições sobre a infraestrutura, ambiência e funcionamento da atenção básica qual dessas afirmativas estão corretas, um, dois e três? Vocês estão entendendo que as questões da public consult geralmente seguem esse modelo de três afirmativas e aí qual dessas três afirmativas estão corretas, então é um modelo que a public consult usa bastante Quero que vocês participem aí, gente e falem qual que vocês acham que está certa O que vocês acham? Um, dois e três? Um, dois e três Dois e três corretas A Mônica está falando, a unidade em que eu trabalho o CD que faz as próteses é o clínico geral eu sou especialista em próteses sanitárias Legal, bacana, sorte dos seus pacientes, Mônica Quem não tem muita afinidade com prótese, né, é complicado eu vejo a confecção de próteses total, por exemplo, uma das próteses mais complicadas Dois e três É isso aí, gente Essa não é uma questão difícil Diferente da questão anterior que era realmente uma pegadinha Aquela afirmativa três era uma afirmativa bem sacana mesmo essa questão de Detalhe muito importante Essa questão em especial já não geraria tantas dificuldades porque quando a gente lê a primeira afirmativa a gente vê, tá tem alguma coisa estranha Então vamos lá para a primeira afirmativa Recomenda-se que as unidades básicas de saúde tenham seu funcionamento com carga horária mínima de 20 horas semanais Imagina 20 horas semanais a unidade vai trabalhar meio período Só não É como a Rita justamente falou É 40 horas semanais Então ou as unidades básicas de saúde têm o seu funcionamento com carga horária mínima de 40 horas semanais no mínimo cinco dias por semana e nos 12 meses do ano possibilitando acesso facilitar da população Então o que está justamente o errado foi o que a Rita falou que é 40 horas essa o erro A afirmativa 2 Como forma de garantir a coordenação do cuidado ampliando acesso e resolutividade das equipes que atuam na atenção básica recomendo-se a população adescrita por equipe de atenção básica e de saúde da família ESF de 2.000 a 3.500 pessoas localizadas dentro do seu território garantindo os princípios e diretrizes da atenção básica Essa afirmativa está corretíssima e isso houve uma alteração em relação à PNAB de 2011 A PNAB de 2011 falava que poderia ter até no máximo 4.000 Então houve uma alteração de 2011 para 2017 e essa é uma das principais em relação ao número de população o número de usuários atendido por equipe de saúde para a família e isso é importante que vocês tomem nota e fiquem de olho E a afirmativa 3 a equipe de saúde da família ESF será composta por no mínimo por médico preferencialmente da especialidade de medicina de família e comunidade enfermeiro preferencialmente especialista em saúde da família auxiliar e ou técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde podendo fazer parte da equipe agente combate endemias e os profissionais da saúde da família profissionais de saúde bucal cirurgião dentista preferencialmente especialista em saúde da família e auxiliar ou técnico de saúde bucal Então essa pergunta realmente não gerou dúvidas era uma pergunta até que simples desde que você conhecesse o assunto não teria grandes problemas Vamos lá para onde a gente encontra essas afirmativas Só um momento Vou ter que só voltar aqui gente Quando a gente começa as dificuldades né Então estou apanhando um pouquinho aqui Fechou aqui a aula Isso Legal Então vamos lá onde que é a gente encontra isso aqui Então funcionamento né Recomenda-se que as OBSs tenham seu funcionamento com carga horária mínima de 40 horas semanais É o que vocês falaram A Rita falou No mínimo 5 dias da semana e nos 12 meses do ano Ponto Tá certo Horários alternativos de funcionamento podem ser pactuados podem ser acordados através das instâncias de participação social Então nos conselhos de saúde né Desde que atendam expressamente a necessidade da população observando sempre que possível a carga horária mínima descrita Então tem que estar às 40 horas Se vai funcionar mais num horário estendido Tem que funcionar às 40 Mas esse horário estendido Quatro equipes por UBS Atenção básica ou saúde da família para que possam atingir o seu potencial resolutivo Então na portaria fala dessa importância de ter no máximo quatro equipes É claro que vocês devem lembrar numa das supercrases eu falei cheguei a comentar que eu já visitei algumas unidades que tinham 10 equipes de saúde da família aqui no município de São Paulo Tanto que a população que era a área de abrangência dessa unidade era 35 mil habitantes É maior do que muitas cidades do nosso país Então essa unidade por exemplo não tinha no máximo quatro equipes tinham 10 equipes é muito mais equipes do que preconizado pela portaria E vamos para a próxima questão Uma questão vocês estão observando que e Obrigado.